Dezembro é aquele mês que a gente faz aquela faxina na casa, pendura as luzinhas, monta a nossa árvore de Natal. É o mês onde fazemos ações voluntárias para levar um pouco de conforto para corações tão solidários. E essa é a nossa parte 3D. E na nossa parte 5D é mês de olhar para dentro, refletir, rever tudo o que aconteceu durante todo o ano, fazer aquela faxininha interna e agradecer as bênçãos que recebemos e refazer os nossos pedidos para iniciar um novo ciclo, um novo ano, com esperança, fé e confiança. É mês de perdoar mais, de abraçar mais, de retribuir tudo e todos pelas experiências que passamos juntos. E esse vídeo é exatamente essa mensagem que eu quero deixar aqui para vocês. Queridos, quando eu falo que o meu trabalho só vale a pena quando eu toco com amor, graça e gratidão na vida de pessoas que entram na minha vida e se permitem com amorosidade uma transformação. E esse é o meu maior presente e para mim é a maior recompensa ver o resultado de vocês renascendo e construindo uma nova história. E para quem não me conhece, eu me chamo Michelle Vermeer e eu sou uma pessoa exatamente como você. A única coisa que me diferencia da maioria é a paixão e o forte desejo de ajudar pessoas a construir uma nova história de superação através do amor, com paz, equilíbrio, graça e gratidão. E eu estou aqui falando tudo isso para você porque hoje esse vídeo é muito, muito especial. Os vídeos do final de ano sempre são especiais, não é mesmo? Então, prepare o seu coração, fique comigo até o final porque a partir de agora eu vou pedir para que você aperte o cinto porque você vai mergulhar em uma parte da minha história. O meu despertar começou lá por meados de 2012, depois de eu passar por uma situação onde durante dois anos inteiros sobre aquela pressão, do medo de uma gerente que não ia com a minha cara, aquele pavor de ser demitida devido aos interesses pessoais dessa pessoa a minha preocupação era constante e eu ainda tinha minha filha adolescente. Então, vocês já imaginam, o meu corpo estava lá no trabalho dando o meu melhor, mas o meu pensamento, o meu coração estava em casa. Eu era preocupada com a minha filha, sobre se ela estava se alimentando bem, com quem ela estava, o que ela estava fazendo e aquela preocupação que vocês já sabem de pagar os boletos em dia. Mas antes de eu continuar essa história, eu quero ressaltar que a empresa, ela me deu toda atenção, todo cuidado, todo carinho com o meu caso e no final das contas, quem foi, embora, não fui eu. E realmente é uma multinacional diferenciada, ao qual eu tenho muito respeito, é a admiração e eu levo comigo boas lembranças no meu coração. E essa pessoa, essa mulher, essa gerente, essa energia, enfim, mudou completamente o rumo da minha vida. E o que eu vou revelar aqui para vocês hoje, nesse vídeo, provavelmente muitos de vocês que estão assistindo agora já passaram por situações semelhantes como essa. E na época, eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu já não sentia mais no contexto dessa grande empresa. Por mais espírito vencedor de gratidão que ela mantinha e mantém até hoje, eu já não conseguia mais viver num ambiente onde discutir sobre qual é a cor do esmalte que a colega comprou lá em Nova York, que combina com a bolsa do Vitor Hugo, que combina com o sapato que ela ganhou lá do namorado. Sem julgamento, tá, gente? Mas aquilo já não rissoava mais comigo. E algumas vozes de algumas pessoas, elas feriam os meus tímpanos. E o zumbido nos meus ouvidos me deixava confusa. E quando eu entrava na sala do break, todas aquelas pessoas falando ao mesmo tempo, gente, aquilo era enlouquecedor. E as dores de cabeça, elas aumentavam a cada semana. E as crises de enxaqueca eram quase diárias. O meu corpo estava literalmente pedindo socorro. E eu não o via. Eu não prestava atenção nos sinais devido àquele medo, aquela insegurança, aquele pavor de não saber o que queria acontecer comigo no dia seguinte. Até que o dia deixegou. E eu sofri um colapso de estresse por ultrapassar o limite de um ser humano. E eu passei dois dias no hospital, descobri que eu tinha um cisto bem no meio do meu cérebro. E sim, bem na glândula pineal. E isso fez com que eu ficasse afastada das minhas atividades profissionais durante 462 dias. E nesse período, eu tinha muitas pessoas cuidando de mim, me dando apoio, me dando carinho, me dando atenção. E era tudo o que eu queria. Atenção. E eu passei então a cuidar de mim. E nesse período, eu recebi a notícia da gravidez do meu filho mais novo. E gente, isso foi a maior bênção de todas. E foi aonde a minha cura começou a acontecer. Eu queria respostas para aqueles milhares de porquês, né? De uma sociedade onde nós somos cobrados por ser o filho prodígio, aquele profissional exemplar, pais perfeitos, amigos sempre presentes e escravo dos boletos. Enfim, vocês sabem do que eu estou falando. E naquele turbilhões de perguntas, eu queria que alguém me desse respostas. Procurei médicos, procurei profissionais, procurei os meus pais, os meus amigos. Mas ninguém sabia me dar a resposta que eu tinha que procurar aqui dentro de mim mesma. Aqui dentro. Por quê? As respostas que eles me davam não eram convincentes. Então, eu segui em frente. Ainda assim, satisfeito. E retornei depois da minha licença. E quando eu retornei, eu não conseguia mais ficar naquele ambiente fechado, apesar de gostar muito do que eu fazia. Gostava dos meus colegas. Mas aquele drama de ficar longe dos meus filhos era demais. Então, quando eu saí da empresa, eu fui tentar a vida de empresária. E aqui foi o meu maior fracasso. Em dez meses, além de perder todas as minhas economias, a minha estabilidade financeira, eu quase enfartei. Quando o iridólogo, lá do espaço onde eu trabalhava, onde eu tinha a loja, pegou embaixo do meu braço e me levou para conversar. E foi uma conversa importante. E a frase que marcou naquele momento foi, Michelle, perder é ganhar. E os detalhes dessa história, eu conto em um outro momento. Combinado? Mas o que eu quero dizer aqui para vocês, é que naquele momento, eu abri mão de tudo. Eu não queria mais acumular boletos. Eu só queria paz e tempo. Então, o universo me escutou e eu passei a ter tempo. E esse foi um outro maior presente. Naquele momento, eu passei a fazer a seguinte experiência na minha vida. Depois de fazer uma simples reflexão, onde eu me auto-perguntei o que eu estava fazendo da minha vida. Eu passei tantos anos me deixando levar por opiniões de pessoas queridas até mesmo sobre decisões importantes da minha vida. Acabou não dando certo, gente. Decisões ao qual o meu coração sentia desconforto. Mas eu não acreditava em mim. E eu ia sim atrás da opinião das outras pessoas, porque eu achava que era melhor para mim. Então, nesse momento, eu deixei a lógica de lado. Parei de pedir opinião dos outros. Parei de ouvir a tagarela da minha mente, que só dava pitaco. E eu não queria mais que ela continuasse no controle da minha vida. Então, eu parei de lutar com tudo. Eu só respirava, caminhava, meditava e respirava. Até que eu aprendi a começar a acalmar a minha mente. Então, passou a chegar informações, inspirações e projetos. E assim, a minha mente dizia, não, Michelle, isso não vai dar certo. Porque ela queria continuar controlando. E eu dizia, não, mente. A cada passo que eu ia dando. Eu fechava os olhos, respirava fundo e perguntava ao meu coração qual era o caminho. E eu consegui a começar a decidir, sentindo através do meu coração, qual era o direcionamento. Porque eu queria encontrar um grande amor pela minha carreira. Eu amava os meus filhos, a minha família. E eu só queria estar presente com eles. Ver eles crescerem. Ajudar pessoas a ver, a sentir amor. Porque era isso que eu sempre achei que era importante para mim. Eu queria amar a minha profissão. E também queria ter prazer na vida. Ver uma vida diferente, com mais plenitude, mais presente, mais equilibrada. Com mais alegria, ver mais sorrisos, né? Fazer realmente a diferença na vida das pessoas. E eu entendi que quando nós deixamos atual amor nas nossas vidas, é Deus se manifestando dentro de nós. E quando eu aprendi isso, tudo mudou mais ainda na minha vida. Eu comecei a receber inspirações, livros, conhecimento. E começaram a se apresentar de uma forma muito simples pra mim. E eu comecei a aprender coisas diferentes. E comecei, então, a colocar tudo isso em prática. Fazendo realmente a minha vida um laboratório. E quando dava certo, gente, eu sorria por dentro. Dizia, uhul, e o meu coração transbordava de alegria. Porque agora eu tinha tempo pra colocar tudo isso em prática. E tudo que eu aprendia, adivinha? Eu queria compartilhar com as pessoas. Porém, muitas vezes, eu recebia julgamentos e críticas. Por quê? Eu compartilhava com pessoas aqui na minha volta. E mesmo aquelas mentes daquelas pessoas e a minha mente dizendo pra mim não acreditar que ia dar certo, o meu coração dizia, Michelle, segue em frente. Então, como eu me coloquei naquela posição de deixar a lógica da mente de lado e seguia o meu coração, eu comecei a me experimentar numa câmera de celular. E eu percebi que eu não era tão ruim assim. Então, eu parei de compartilhar aquelas coisas maravilhosas com as pessoas que estavam aqui na minha volta. Porque eu entendi que elas não falavam a mesma língua que eu. Elas não sentiam como eu. Então, eu ouvi a voz do meu coração dizendo, compartilhe nas redes sociais. Com pessoas que pensam e sentem como você. E elas vão chegar. E foi nesse momento que a minha construção sobre a minha nova história se iniciou. Assentando tijolinho por tijolinho, com muito amor e gratidão, em 2016, eu dei os meus primeiros passos. Algumas pessoas que estavam aqui na minha volta não acreditavam que ia dar certo. E algumas me pediam inúmeras vezes para eu desistir e procurar um emprego. Então, eu dizia a elas, mas eu já tenho um emprego. Eu estou focada nos meus projetos. Eu conversava, sim, com Deus, com os meus mentores, com meus guias. E pedia iluminação. E chegou um dia que eu estava no auge de uma crise conjugal. E eu perguntei a Deus, com muita dor no coração, Deus, é para eu continuar ou é para eu desistir? E nessa mesma noite, Deus se apresentou em sonho para mim. E disse que eu era merecedora da missão. E que todos os desafios que ele tinha me dado até o presente momento, eu passei com amor, com entendimento, aceitação. E ele precisava de mim. E pediu que eu continuasse. Chegaram oportunidades de vagas de emprego. Eu disse não. Ofertas de bons cargos. Eu disse não. Vieram críticas, eu ignorei. Deixei de lado a lógica naquela época. E hoje, eu deixei ela ir de vez. E quem me guia é realmente o meu coração. É essa conexão que eu aprendi a fazer com o meu ser de sabedoria. Porque eu entendi que esse corpo físico aqui é limitado. Mas a minha essência, a minha alma, essa parte divina minha é ilimitada. E eu aprendi que nós precisamos preparar o nosso corpo físico para receber essa sabedoria. As bênçãos. E todos nós somos sim merecedores. E eu te contei tudo isso aqui para abrir o meu coração para você. Porque eu amo fazer o que eu faço. Que é enviar as minhas mensagens de amor ao mundo. Transformar a vida e colecionar a história. Deixando de lado a lógica dessa consciência de 3D para a conexão com o coração em uma nova consciência humana de quinta dimensão. E isso é transição planetária. E o simples fato de estar aqui hoje relatando tudo isso é dizer para você que se ame verdadeiramente. E realmente confie no amor de Deus manifestando através do seu coração. E evite deixar decisões importantes da sua vida nas mãos de outras pessoas. Acredite em você. E aproveitando esse momento em especial eu quero compartilhar com muito amor alguns dos relatos de algumas pessoas que convivem comigo, participaram da vivência Conexão Gaia agora em novembro. A Conexão Gaia é um encontro que acontece a pedido dos seguidores aqui do canal SS por Gaia. Desde o início do canal, em 2019, naquele momento, a minha mente dizia que era coisa da minha cabeça. E o meu coração dizia Michele, siga em frente. Ligue para o Vila Aventura. Então, eu liguei. E a partir de agora, vocês vão assistir o resultado de todo esse trabalho que desempenhamos juntos. O que é a Conexão Gaia? A Conexão Gaia é um lugar onde os irmãos de alma, os irmãos de coração, se encontram. E aqui nós podemos falar sobre tudo que acreditamos, sobre tudo que vivenciamos, sobre todas as nossas experiências de vida. e partilhar momentos de muito amor, de muito aprendizado, de muita luz. Esse momento é fantástico em nossas vidas. Nós temos, assim, lugares lindos para visitar, lugares maravilhosos. E sobre a Michele, o que dizer? Ela é uma pessoa fabulosa que nos traz até aqui, que nos inspira, que dirige todo esse movimento, todo esse... propicia esses momentos de amor, propicia esses momentos de paz, de tranquilidade. E eu estou muito feliz, muito feliz por pertencer aos criadores de mudança e à Conexão Gaia. Venham, venham para cá, assim que puderem. Aqui, se despedindo, Conexão Gaia. Esse lugar incrível, que desde o momento da chegada, tu sente uma energia te acolhendo. Todas as palestras, todos os momentos, organizado com muito carinho pela Michele, pela equipe desse... da Conexão. Foi tudo perfeito. As palestras, sabe, a gente sai daqui cheio de energia boa. E por fim, para fechar, ainda tivemos uma palestra, assim, que mexeu demais. E assim, a gente está pensando. Como eu fico daqui para frente? Conectado. Assim, conectada. gratidão, gratidão, gratidão. Foi um momento divino tudo isso. Então, venham participar, venham sentir essa energia. É maravilhoso, é divino. Conexão Gaia, sim, eu recomendo de todo o meu coração. Venha sentir isso. Oi, gente. Estou aqui para me despedir. Estamos nos despedindo da Conexão Gaia. E eu gostaria de dar o meu depoimento do que significou isso para mim. eu fico até muito emocionada de falar. Ter conhecido a Michelle foi um divisor de águas na minha vida. E participar da Conexão Gaia foi algo transformador. Foi algo de cura interior, foi algo que curou minha criança, que expandiu meu coração. e eu só tenho a agradecer. Gratidão, Michelle, gratidão a toda a equipe, gratidão aos colegas que fizeram tudo isso acontecer. Reverberou muito amor, muita paz, não só para nós individuais aqui, mas para todo o planeta. A gente está num lugar lindo, de muita conexão com a natureza. E eu deixo o meu coração transbordando de paixão por tudo isso. cada vez mais estar no caminho de luz, de paz, de harmonia me faz crescer, me faz ser, fazer o querer ser mais ainda do que eu já sou. Então que venha a minha próxima versão. Michelle, gratidão, gratidão a Conexão Gaia. Namastê. Aí pessoal, muito obrigado pela acolhida, principalmente a Michelle Vernier por ter me dado a oportunidade de participar da Conexão Gaia aqui no Vila Ventura. Uma atividade e evento de primeira e quem quiser, faça que eu recomendo. Parabéns, Michelle, parabéns por todo o seu staff de ajuda, por tudo que você nos proporcionou de bom e de maravilhoso que é esse lugar que você nos trouxe. Muito obrigado e que as energias positivas de tudo que nós tivemos aqui sejam manadas para todos que estejam vendo este vídeo. Um beijo. Oi, gente! Agora chegou a hora da despedida do nosso segundo Conexão Gaia. Um momento maravilhoso. Olha, gente, quando eu me lembro de nossos criadores de mudança, fizemos tanta espera, tanta expectativa para chegar nesse momento, é uma maravilha, eu digo para vocês. E eu estou nesse momento do sentimento de gratidão com a Michelle, porque é ela que é a alma de todo esse evento que organizou todos os discursos para a gente que nos deu essa oportunidade de estarmos aqui com pessoas maravilhosas como todos que estão aqui hoje. Um beijo no coração de todos e gratidão. Aqui é a Silvia Boeira e eu estou aqui no Ex-Resorte Vila Aventura Conexão Gaia no fim de semana de muitas emoções muitos ensinamentos junto com a Michelle e a Liganiê de uma turma incrível onde a gente viveu muitos momentos maravilhosos num lugar lindo cheio de energia positiva. Então, quem sentir no coração de fazer o próximo Conexão Gaia venha! Você vai sair outra pessoa porque tudo que se aprende aqui a gente vai levar para a vida toda. É um momento divisor de águas como se diz na vida da gente e o lugar é propício para isso. A turma é muito boa as atividades que são feitas durante esse fim de semana te trazem um desenvolvimento mental espiritual imenso que tu vai te sentir muito bem. Então, venha se sentir no coração venha fazer e a Michelle está aqui sempre presente para nos auxiliar em qualquer questão que a gente precisa. Venha! vale a pena! Gente, Criadores de Mudança todos reunidos na Conexão Gaia maravilhoso esse final de semana e você que ainda não é participante dos Criadores de Mudança dê uma chegada lá no site da Michelle e te inscreva porque vale a pena. Gente, é muito legal é muito maravilhoso fazer parte desse grupo. sucesso Michelle e gratidão gratidão pelo teu empenho por nos fazer tão felizes e renovadas como estamos nesse final de semana. Beijo no coração tchau! Boa tarde gente vocês não podem perder a Conexão Gaia foi uma experiência incrível muitas transformações muito autoconhecimento é uma renovação vocês tem que experimentar essa experiência muito 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 grata por toda essa experiência com Michelle Michelle e Vermeer da Conexão Gaia não percam a próxima Conexão em março 2022 eu sou a Lilia e estou aqui para dar meu depoimento sobre esse retiro da Conexão Gaia da Michelle Gannet criadores de mudanças e dizer que para quem aproveitou cada detalhe que ela preparou com muito amor assim toda a energia que ela ancorou nesse espaço no carinho da preparação das palestras das dinâmicas absorvi assim muito amor muita paixão pelo que faz gratidão a ela por ter essa dedicação para espalhar essa sementinha do bem na gente eu reconheço e agradeço e espero reverberar assim para fora daqui quando a gente está indo embora daqui a pouco e para vocês que estão assistindo sentirem esse amor essa dedicação a cura do planeta a cura interior a cura de cada um da responsabilidade que cada um tem em se curar em se tornar melhor para fazer o espaço ao redor melhor também são pequenos detalhes são pequenos movimentos no todo no espaço no cosmos e a gente faz parte de tudo isso pequenos mas todos significantes e o que eu o que eu levo da conexão Gaia é essa sensação de mais ainda responsabilidade de de estar consciente na vida estar presente de cumprir o meu papel de reconhecer o valor de cada coisa de cada situação de cada pessoa que aparece na nossa vida na minha vida de cada situação de cada desafio reconhecer o Deus em tudo isso reconhecer o valor do feminino do masculino dos dois juntos né a gente vai aqui na conexão a Michelle dá esse gostinho pra gente né do quero mais quero saber mais preciso saber mais pra estar consciente né pra viver não só existir né viver realmente e teria muitas coisas a falar eu comecei sem saber o que falar mas eu vou falando falando e espero que vocês quando tiverem oportunidade venham também não é um retiro espiritual qualquer se você se propõe se você quer você vai se transformar e o mais importante é levar isso pra além desses dias aqui né pra pra sua vida né pra as transformações continuarem acontecendo passo a passo né caminhada caminhando devagar com respeito com dedicação muito amor gratidão e tô em êxtase tô maravilhada pessoas fantásticas que eu quero levar pra minha vida inteira novas amizades é muita sincronicidade muitos reconhecimentos pessoas que que eu nunca vi mas que sempre estiveram muito perto de mim né a Michele é de verdade ela é incrível ela é maravilhosa é um ser cheio de luz e ela dá um pouquinho dessa luz pra gente e a gente deseja essa luz pra todo mundo também namastê e a maioria dessas pessoas elas também fazem parte do programa pra criadores de mudanças criado por mim orientado pelos meus mentores pelos meus guias de luz em 2020 essa semana você me trouxe clareza suavidade reflexão e depois da nossa conversa tudo mudou né alguma coisa divina aconteceu depois da nossa conversa né foi muito gostoso né então eu gostaria de mandar algo suave algo alegre pro seu coração quando eu tô na tua presença minha alma se irradia minha alma se ilumina né tem uma conexão muito gostosa e que eu quero manter por muito tempo ainda viu então gente é isso esse é o resultado de todo o trabalho que a gente vem desempenhando juntos e eu espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma a refletir sobre a sua vida sobre as suas ações sobre os seus novos projetos 2022 inicia daqui a uns dias e se esse vídeo te ajudou de alguma forma por favor curta e compartilhe nas suas redes sociais porque é dessa forma que a nossa mensagem é levada por o mundo e por favor comente deixe o seu comentário aqui se você gostou se esse vídeo te ajudou se você tem alguma sugestão porque isso é muito importante pra nós é dessa forma que a gente faz o nosso canal crescer com muito amor graça e gratidão e se você é novo por aqui inscreva-se e clique no sininho pra você ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui gratidão do fundo do meu coração pela oportunidade que vocês me dão de cumprir parte da minha missão eu desejo bênçãos muito amor muita paz muita luz pra todos vocês e pra nossa amada Gaia um beijo no seu coração e nos vemos nos próximos vídeos e nos vemos e nos vemos e nos vemos e nos vemos e nos vemos